Tá um saco isso, a Vanessa e a Yasmin precisam se decidir, elas vão ficar contra ou a favor do Rodriguinho. Chega uma hora, o Davi dá um toque ali na Yasmin, aí a Yasmin fala, ah, pô, vou pensar duas vezes aqui e tal, e aí chama a Vanessa e fala, minha irmã, a gente tem que se posicionar contra as falas erradas que estão tendo na casa. E, obviamente, tava se falando do Rodriguinho sem citar o nome dele. Aí é o Rodriguinho chamar elas pro VIP, que aí agora já começam a passar pano pra ele. A Yasmin, ai, eu também gosto muito dele, eu tenho respeito pela história dele, a Vanessa falando, né, a Yasmin. Só queria que ele pensasse um pouco, porque eu também gosto muito do Rodriguinho, sério, né, ele tem que pensar um pouco antes de falar. Então, assim, já estão começando a relativizar o Rodriguinho, está sendo certo ou não, né. Eu quero saber sua opinião, você acha que Vanessa Camargo e Yasmin Brunet são grandes decepções do BBB? E você acha que a Vanessa tá freando o jogo da Yasmin? Quero saber sua opinião, aproveita pra compartilhar e também pra deixar aí o seu like e seguir o perfil, tá legal?